Divertido. Agora, aqui eu tô recebendo hoje o missionário Alex Silva. Esse garoto tem 15 anos de idade, não é? E já é um missionário. E vem se tornando um verdadeiro fenômeno da comunicação evangélica. Tudo bom, Alex? Tudo bom, graças a Deus. É um prazer estar aqui em seu programa. Uma grande oportunidade que você me concede nesse dia de hoje. Obrigada, imagina. Há quanto tempo você é missionário? Eu sou missionário há seis anos. Tenho pregado aí há seis anos. Desde os nove anos de idade? Desde os nove anos de idade, estamos aí pregando. Como é que isso aconteceu na tua vida, assim? Na verdade, foi uma promessa, né? Que minha mãe sempre teve o desejo de ter um filho pregador. E Deus uma vez usou um profeta dizendo que eu iria pregar a palavra de Deus. E aos nove anos se cumpriu. Comecei a sentir desejo, estudar a Bíblia. Fiz um ano e meio de curso de teologia. Aí comecei a pregar. Desde os nove anos não parei mais. Fez até curso de teologia, um ano e meio. Fiz um ano e meio, no básico, né? Para ter um básico mesmo, não sei lá coisa. Que bárbaro. Quer dizer, foi uma promessa da sua mãe? Foi uma promessa de Deus na vida da minha mãe. De Deus na vida da sua mãe. E aí, com nove anos você começou a sentir essa vontade mesmo. Sim. Você já frequentava os cultos com ela? Como é que era? Sim, desde quando eu já ensinei esse evangélico. Sempre ela me levou aos cultos, sempre me ensinou a Bíblia. E aí não deu outra, né? E aí não deu outra. E você está feliz, assim? Estou feliz. Eu faço aquilo que eu gosto. Nunca me obrigaram a fazer. E eu faço porque eu gosto. É amor mesmo. Fundo da alma. E dizem que você tem muito fervor mesmo quando você está falando, quando você está pregando, né? Até as pessoas dizem que me desconhecem quando eu estou lá na tribuna. Aí eu tenho uma resposta óbvia. É o Espírito de Deus, né? O Espírito do Senhor que toma a minha vida e eu começo a pregar e não paro mais. Isso você deixou os estudos, não? Você continuou tendo a sua vida, um rapaz, a sua idade normal? Normal, continuo estudando. E não parei. Porque a escola é prioridade, né? Claro. Não pode esquecer. Vivo a vida normal, brinco. Como qualquer outro adolescente. Se diverte, normal. Mas tem a minha responsabilidade. E você tem alguma carreira que você queira seguir, além dessa parte espiritual a qual você se dedica? Eu penso em fazer um curso de psicologia, né? É legal. Tem tudo a ver, né? É o caminho que... É sempre estudar alma humana também, não deixa de ser, né? Então é o que eu quero fazer. O que eu quero fazer. Mas chegar pra frente vai que eu mude. Mas é um plano. Montei um plano pra minha vida. É um projeto, né? Pra não... Pra crescer. Como é que você prepara antes de... Assim, pra suas pregações? Antes de se ver frente a frente com o pessoal? Ó, um dos grandes sucessos do meu ministério é a meditação. Eu medito muito na Bíblia. Leio muito a Bíblia. Sempre estudo antes de pregar. Sempre faço alguns esboços. Vai na hora que eu faço alguns esboços. Faço muita meditação pensando o que vai acontecer no culto. E a hora que você entra é a hora que tudo vem vindo na sua cabeça. É a hora que tudo vem vindo. Já chegou a hora de montar um esboço pra ir pregar na igreja. E de repente, Deus mudar. Deus me dá outra palavra. E aí eu pregar e Deus mover, fazer coisas tremendas. Você pode até escolher uma passagem da Bíblia, um tema. Você escolhe antes. Mas quando chegar lá é no improviso mesmo. Na palavra de Deus mesmo. Tem hora que é assim mesmo. Então, principalmente nos congressos de adolescentes. Me convidam muito pra pregar, né? Pra dar conselho pros adolescentes. Que hoje, nesses últimos dias, nós... Todos nós sabemos que a nossa adolescência do século XX tem sido vítima das drogas, do vício, do álcool. Do sexo precoce. É, sexo livre. E Deus me chamou pra fazer a diferença, né? Eu tenho dado muito conselho pra eles que isso tudo passa. Chegou o tempo da velhice, eles não vão ter adquirido nenhuma experiência nenhuma. E a maioria deles engravidam cedo, já ganham a responsabilidade cedo e perdem a sua infância, perdem a sua adolescência. Eu sempre aconselho a eles a servir a Deus, a ter uma vida reta com Deus, a servir ao Senhor, viver cada fase da sua vida e servir ao Senhor e viver o que eu estou vivendo hoje. Você nunca sofreu nenhum tipo de preconceito assim de você, de repente, ir pra tribuna e as pessoas falaram, ah, mas é uma criança e não sei o quê, não te levarem muito a sério. Com certeza, muito já. Cheguei em lugar pra pregar, as pessoas diziam, você que é o pregador, você que é o missionário. Eu esperava que era alguém maior. Aí chega na hora, as pessoas se confundirem, né? E na hora que eu pego o microfone pra pregar, as pessoas dizem, olha, você fala como alguém de 60 anos. Como um adulto. E aí eu reconheço que é o Espírito de Deus, né? Na verdade, não é a nossa aparência, não é aquilo que está por fora, mas é a intimidade que temos com Deus. Porque, assim, principalmente quando criança começa a pregar e não sei o quê, sempre acham que os pais é que forçam. E você já disse que nunca ninguém te forçou a nada, foi espontâneo mesmo, né? Minha mãe nunca me forçou a nada, meu pai nunca me forçou a nada. Foi por amor, se eu te desejo, eu faço aquilo que eu gosto. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Faço aquilo que eu gosto, é uma chamada, né? Sim. Como é que é o seu dia, assim? Você acorda, vai pra escola, como é que é? Ó, eu acordo, vou pra escolinha de futebol pela manhã, escolinha de Santos. Ainda é só da futebol? Joga futebol. Olha, que bárbaro. Aí eu volto, tomo banho e vou pra escola. E à noite, assim, no meio de semana, eu não viajo muito pra fora. Eu prego mais próximo de São Paulo por causa da escola. Então, à noite eu volto, tomo banho e vou pro culto. Agora, nos finais de semana, a gente já viaja. Você viaja o Brasil todo? Viajo o Brasil todo. Menino. Já fui fora do Brasil também. É mesmo? Tive vários convites também pra fora, pra América, Europa. E tô esperando a oportunidade, né? Como é que você aguenta essa rotina? Me acostumei. No início foi cansativo. Que é correria, hoje você tá em um estado, amanhã você tá em outro. E é cansativo. Só que a gente se acostuma, né? A gente faz aquilo que a gente gosta, a gente não mede esforço. Você não se sente em nenhum momento perdendo um tempo da sua juventude? Assim, ah, ao invés de estar aqui, eu podia estar indo no cinema, tomando sorvete, dando uma namoradinha. Não passa isso pela sua cabeça? Não, não, porque eu faço isso também. Você faz isso também? Eu não sei como você consegue, seu dia tem 48 horas. Eu vou no cinema. Como eu te disse, no meio de semana a gente fica mais em São Paulo. Praticamente normal. Então já é mais tranquilo, eu faço aquilo que eu jogo futebol, jogo tênis com o pastor Valdir, que ele tem sido um pai pro meu ministério, ele é professor de tênis e a gente joga tênis assim. Tem alguns sábados pela tarde, quando a gente fica aqui em São Paulo, a gente vai no Parque Vila Lobo jogar um tênis, um futebol. A gente faz tudo o que a gente gosta. A gente vai ganhando um preparo físico pra aguentar mesmo nessa rotina, né, que vai aumentar quanto mais você for crescendo mesmo, né, aumenta também o número de compromissos. Agora me diz uma coisa, algum dia já aconteceu alguma coisa que tivesse emocionado muito durante uma pregação sua? Sim, sim, já aconteceu muito. Onde eu tenho ido pregar, tem acontecido muitas convenções de almas, né, pessoas que iam se matar, pessoas que estavam praticamente perdidas na sociedade. Nossa, só com 15 anos de vida, né, esse tipo de coisa, tão pesada. De repente a gente aconselha esse tipo de pessoa a mudar, a ter uma mudança de vida e essas pessoas aceitam Jesus, ficam transformados, né, passam a ser uma nova pessoa, uma nova criatura e contam testemunho, olha, eu era isso, eu era aquilo e eu vi a palavra de Deus, Deus mudou a minha vida.